Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no meu top base. São vídeos todos os dias de diversas quadras quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque é a previsão de Libra para 2017. Vejam o vídeo tranquilamente porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Libra Previsão para 2017 Para o nativo de Libra, o ano de 2017 vai exigir de si mesmo mais tolerância e paciência. Uma vez que terá que conjugar a vida familiar com a vida profissional, na verdade terá que abdicar de algumas coisas para conseguir corresponder a tudo que lhe é pedido. No seu afastamento com algumas pessoas, poderá trazer algumas melancolias e sensação de vazio. No entanto, com o passar do tempo, irá perceber que esta foi de fato a melhor forma para resolver algumas situações. O seu lado criativo vai ajudar no seu trabalho e na comunicação com as pessoas que o rodeiam. Será bastante proveituosa. Embora seja um ano com alguns obstáculos em 2017, será um ano globalmente positivo. No amor, se está em um relacionamento durante este ano, vai querer ponderar a sua relação, é provável que chegue à conclusão que este ano é o caminho certo para você. Pois é difícil viver de amor e uma cabana. Embora que os apóstolos se atraem, deverá refletir se realmente vale a pena viver assim. Para o que estão sóis, vão conseguir expressar de forma clara e direta todos os seus sentidos. E isto será meio caminho andado para conseguirem uma relação sólida. No trabalho e finanças, o seu lado comunicativo vai levar o que tenha uma facilidade enorme para fazer contatos. Todavia, o que a meta, parcerias ou até possíveis sociedades. Aconselho-se a ter algumas prudência na hora de tratar de assuntos burocráticos. Durante esta fase, é muito importante que fale sempre com alguém de sua confiança. A sua criatividade irá conduzi-lo ao êxito e você terá muitas razões para sorrir. Na saúde, em 2017, o seu sistema nervoso poderá resistir e deve procurar fazer atividades que contribuam para o seu bem-estar e descansando o corpo e a mente. Deverá tomar especial atenção ao estado de ansiedade. Evite pessoas ou espaço que lhe tragam energia menos positiva. Sua flor para 2017 é rosa. Sua pedra jade. Amuleto mão. Cor da sorte azul e rosa. Palavras de sucesso são A vontade aguça o egênio. Números da sorte são 7, 15, 16, 20, 23, 24 e 40. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Tudo de bom para você em 2017. Que você consiga tudo o que você quer atual e futuramente. Sucesso para você de Libra. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima. Aqui desse lado a combinação de Libra. E aqui mais um vídeo opcional. Para conhecer o canal e se inscrever. Essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.